E esta semana li muita coisa, mas não acabei nenhum dos livros que já estava a ler a semana passada. Ainda no fim de semana passada, aliás, foi na festa sexta-feira, foi na anterior, mas eu só recebi as coisas no sábado. Recebi Harrow County, volume 4, do qual irão ver num próximo book haul, mas já está aqui porque eu não podia resistir e tinha que ler. Este é o quarto volume desta banda desenhada, eu adoro esta banda desenhada, é muito fixe, é tudo em Aguarela, é uma banda desenhada de horror. É o quarto volume, neste quarto volume, vamos, Family Tree é o nome, e vamos descobrir algumas coisas sobre a família da nossa personagem principal, que é a Amy. E eu não vou alongar muito, este eu penso que lhe dei 5 estrelas, eu adoro esta série. Depois, para manter-me na banda desenhada ali, o terceiro volume de Sandman, Terra do Sonho, ou Terra do Sonho, dependendo da versão. Isto diz e diz e diz. Este eu dei-lhe só 4 estrelas, foi o volume que até agora cliquei menos, porque houve aqui uma história que me aborreceu um bocado. Isto tem uma, duas, três, três histórias, 4 histórias, e precisamente 4 histórias, que houve uma que eu não gostei, que é A Sonho de Uma Noite de Verão. Apesar de eu adorar esta peça de teatro do Shakespeare, eu me recebo um bocadinho a adaptação para esta versão. E, no geral, não gostei tanto das histórias como gostei das outras anteriores. E, por isso mesmo, é que foi só 4 estrelas, mas estou com... Não é uma paróquia aqui, isto é para continuar a ler. Outro livro que também irão ver num book haul brevemente. The Wide Window, o terceiro livro de A Series of Unfortunate Events. Eu já li o primeiro e o segundo. Eu tenho-os, em português, guardados alguras na cave. Na cave? Não, na garagem. E, por isso mesmo... Na altura, eu sei que na altura adorei os primeiro e o segundo livro. Mas, em português, eles nunca mais estão a publicá-los. E eu comecei a ler quando eles começaram a ser publicados em Portugal, já há mais de 10 anos. Por isso mesmo que ele chateou-me, não os conseguia encontrar nos sítios onde costumava comprar livros. E, entretanto, desisti completamente da série. Porque, às vezes, encontrava um livro aqui, outras vezes encontrava outro livro aqui. E eu queria ler aquilo a ler a seguir. Agora, com a série que saiu na Netflix, este mês, no início de fevereiro, acho eu... Eu disse assim, pronto, é agora que eu vou ler os livros. E, então, comprei alguns para continuar a ler. E este foi um deles. Ora, se vocês não sabem, esta série... Nesta série, tudo o que vocês acham que pode correr bem, corre mal. Por isso mesmo é que se chama uma série de... Unfortunate Events. Eu já não me recordo como é que foi traduzida em português. Eu gosto imenso. Eu penso que dá-lhe 4 estrelas. As ilustrações são muito giras. São simples, mas muito giras. No interior. É um livro que, obviamente, é um livro para... Mais para miúdos do que para adultos. But I don't care. E gosto imenso. E neste livro, seguimos o Klaus, a Sunny e a Violet, que são os irmãos Baudelaire. E eles vão ter com uma tia, tia... Desculpem lá, que eu estou me esquecendo os nomes dos personagens. Tia Josephine. Porque no primeiro livro eles ficaram órfãos. E agora andam a correr todos os primos e primas e tios e tias. Sempre perseguidos pelo conde Olaf. Que supostamente é um parente deles também. Mas que quer a fortuna deles. E é isso que atrata a série toda. Eu gosto. Não, eu não li a trocaria maço. Eu apenas fui ler a última novela deste livro. Que é o The Sun Dog. Ao qual dei 5 estrelas. E por isso mesmo acabei por mudar a classificação deste livro para 5 estrelas. Portanto, este é o 4 Past Midnight. A última novela. The Sun Dog. Ora, se gostam de fotografia. Se gostam de Polaroid. E se não tenham medo de cães grandes. Daqueles que assim recanhassem os dentes. Coisas assim. Então sim, leiam este livro. Leiam este livro não. Leiam este novel. Eu adorei. Para mim é uma novela clássica de terror. Está super. Está fantástico. E fiquei com imensa vontade de a seguir ler o Needful Things. Porque esta novela é uma prequel. O Needful Things. Porque o Stephen King tem uma série de livros que se passam em... Ou histórias que se passam em Castle Rock. Uma delas é o... The Dark Half. Que eu já li. O ano passado. Outra é o... Outra é o Needful Things. E este conto. Mas ainda há outras obras que têm pequenas referências a Castle Rock. E parece que ele vai lançar outro que também vai... Também dá ligado a Castle Rock. Não sei. Eu sei que... Vou destacar este lado para as ler todas. Como eu vos disse no último vídeo. Para me preparar para o... O vídeo sobre a saga das Ilhas Brilhantes. O que é que eu li? O filho de Thor e a máscara da raposa. Pronto. Reli. Foi uma releitura. Mas... Não estava nos planos de ler isto agora. Mas pronto. Estão lidos. Eu gostei. Já vos dei a minha opinião no outro vídeo. E depois faltam os outros calhamaços. Vamos começar pelo fim. Não. Não és tu. És tu. The One Love Shanks and the Brandon Sanderson. Estou parada na mesma página. Ainda não li mais nada. The Gold Finch. Vou agora para o quarto capítulo. O sítio onde está o primeiro mercado de livros. Pronto. É isso mesmo. Quando eu vou para o quarto capítulo. Entro na segunda parte da história. Estou a adorar a história. Estou a adorar a escrita da autora. É a única coisa que eu posso dizer. Por agora. Senhor dos Anéis. Estou quase no fim. Estou na página 900 e troco o passo. E estou mesmo, 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 mesmo a acabar. Faltam-me umas 4 horas de áudio do livro. E... What else? Eu adoro este livro. Portanto, não... E depois, o primeiro livro que eu estou a ler para... A Carnaval Atone. É o Fatherland. Do Robert Harris. Já vou na... Quase na 140. Página 140. Eu não estava a esperar que fosse um policial. Mas... Está-me a surpreender pelo positivo. Estou a gostar da escrita do autor. E vamos ver o que é que isto... Onde é que isto para. Este livro é sobre... E se Hitler tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial. Passa-se nos anos 60. Portanto, quase 20 anos depois da Segunda Guerra Mundial. E que... Está-se a aproximar o aniversário do Hitler. E há uma série de... Pessoas que eram relativamente próximas deles. Há um... Há 20, 30 anos atrás. Que começam a morrer de uma maneira misteriosa. E a nossa personagem principal, que é um policial. Está a investigá-los. Mas está-se a meter... Num ninho de vésperas. Eu estou a gostar. Vamos ver o que é que... Onde é que isto vai dar. E foram estes os livros... Que li esta semana. E que continuei a ler esta semana. Já leram algum destes livros? Ficaram curiosos com algum? Há algum destes livros que querem que eu fale em maior detalhe? Sendo que Harrow County eu tenciono falar um bocadinho mais quando... Quando dedicar um mês à banda desenhada aqui no canal. Não sei se vai ser só já no próximo mês. Eu queria que fosse em Março. Mas... Eu tive a fazer a programação dos vídeos que eu queria fazer. E provavelmente... Ou será a meados de Março. Ou então só em Abril. E pronto. Foi isto. Até o próximo vídeo. E aí... Tchau. E aí... E aí...